As coisas acontecem, entendeu? Eu poderia me agarrar na minha cegueira e ficar dependendo de repente de alguém, mas eu prefiro conquistar com minhas próprias forças, com meus braços, enfim. E as atividades continuavam no grande show. O sistema de ensino do Paraná ganhou mais uma ferramenta de educação ambiental. A Itaipu Binacional lançou o projeto Expedição do Conhecimento, uma ação itinerante que busca conscientizar crianças e adolescentes para questões relacionadas à sustentabilidade, como o uso consciente da água. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna, participaram do evento. O projeto foi desenvolvido pela Itaipu em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu, o PTI, em um caminhão baú de 15 metros de extensão e nas tendas de apoio. O visitante percorre um roteiro pedagógico e interativo de 30 minutos, com mais de 20 atividades. Cada sessão terá capacidade para 10 pessoas. O general Joaquim Silva e Luna falou sobre o projeto e da força do show rural. A gente vê o tamanho disso aqui, a reunião de quantidade de e-mails, de estandes colocados, da ordem de 650 estandes, me deram esse número aí. Ainda não tive condições de circular por toda a área, mas impressiona. Sabidamente, o show rural, ele é considerado talvez um dos maiores e mais importantes eventos, onde se concentra no mesmo lugar a tecnologia, inovação e tendência para o campo. Então, imagina-se que isso aqui, para quem trabalha nessa área do agronegócio, da energia, da indústria, a inteligência artificial, que no final, que resume tudo isso, é uma oportunidade imperdível. Para enfrentar a oportunidade que estão me trazendo agora, inclusive, uma exposição de conhecimento, para despertar na juventude, primeiro o interesse por essa área tecnológica, científica, depois, começar desde cedo a se comprometer com o meio ambiente, e saber que ele é a parte ativa disso, quanto ele pode cooperar ou destruir. Então, essa é uma oportunidade imperdível. Já venho participando há vários anos do show rural, já são em torno de seis vezes que eu vim, desde que existe o show rural, e a gente vê assim que cada ano tem coisa nova, tem inovação, produção, tanto de máquinas, como agricultura de precisão, próprias variedades de cultivares, né, é tudo, cada ano muda e muda para melhor. A lavoura está aí, todo dia precisa de novas tecnologias, menos dia para tu preparar ela, para tu ter mais um descanso, principalmente, e melhor produção também. Nossa, excelente! Foi muito a primeira vez, né, mas estou gostando muito. Eu não acredito no que tem na feira, né, olha o tamanho da máquina. Excelente! Cada ano mais tecnologias, né, e todo ano você vem nessa feira, você sai surpreendido pelas tecnologias novas que sempre tem. O governador Ratinho Júnior fez sua análise final do show rural Copavel. O show rural sempre é um sucesso, né, todos os anos ele é um sucesso, eu acredito que esse ano vai superar todas as expectativas, porque esse ano o clima, né, a natureza nos ajudou muito. Não tivemos nenhum tipo de estiagem como tivemos na safra 2018, 2019, onde o Paraná perdeu praticamente 4 bilhões de reais na nossa soja. E esse ano não, esse ano tem dado tudo certo. Então, a tendência aqui, a nossa produção, pelo menos as primeiras colheitas que já estão acontecendo, é de uma safra recorde. E automaticamente a economia brasileira está ajudando. O país está voltando a retomar sua economia, as indústrias estão voltando a abrir geração de emprego, o comércio está muito bom, o Natal foi muito bom. Nós crescemos a indústria do Paraná 5,4% no ano 2019. É o dobro do segundo estado que teve o crescimento da indústria. Então, este bom momento da economia brasileira está ajudando muito o Paraná. E o Paraná está ajudando muito a economia brasileira com toda essa produção industrial e o agronegócio. O presidente Dilvo Groli, grande comandante deste, que é um dos maiores eventos do gênero na América Latina, fez seu balanço final. A 32ª edição do Sul Groli foi o maior evento de todos os eventos já realizados aqui na Copavel. É um evento que superou o número de público, o evento que superou o número de comercialização. é um evento que teve o maior número também de tecnologias apresentadas. Porque a tecnologia aqui apresentada, que vai dar o rumo do agronegócio futuro. Quis-nos fazer uma análise do que aconteceu aqui no Paraná ou no Brasil. O que foi plantado, as variedades de soja que foram plantadas em 2015, comparada com as variedades de soja que foram plantadas em 2019, houve uma renovação de 80%. Então, as variedades que foram apresentadas aqui no Sul Groli com o Pavel 2020, elas serão plantadas a partir de 2021 até 2024. Então, por isso, o importante de cada ano você fazer um evento de tecnologia, porque você vai fazer oxigenação da agricultura e renovação da agricultura. Eu acho que essa que é a proposta, que é tecnologia e inovações, e o produtor precisa disso para continuar alavancando produtividade. Enfim, mais uma edição do Show Rural foi coroada de sucesso. Sem as festas, belos restaurantes, bares, shows musicais, nada disso. O Show Rural é diferente, apenas e exclusivamente de trabalho, de negócios, de tecnologia, de beleza nos seus jardins e organização, de conhecimento, de doação, de preparação para um futuro promissor, mas que, como tudo na vida também, vai apresentar dificuldades. Com 10 bilhões de habitantes em 2050, o mundo terá demanda 70% maior que a atual por alimentos. E o Brasil levará grande vantagem competitiva no processo, mas, para isso, precisará seguir de forma rápida e contínua pelo caminho da integração dos produtores rurais. Este é, na verdade, um dos maiores legados do Show Rural Copavel. A Hortifruti Grangeiros Aquarela, distribuidora de frutas e verduras, para Foz do Iguaçu e região, fica no Ceasa, na Avenida JK, Box 190. Frutas e verduras fresquinhas, com qualidade e um ótimo atendimento. Vamos fazer uma geração de saúde de verdade, consumindo produtos de qualidade, que só a Hortifruti Grangeiros Aquarela tem. O telefone 3522-2455. Aquarela, Box 190, na Ceasa, Avenida JK, em Foz do Iguaçu. A seguir, bom dia, amiguinho. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL